A mãe diz que tem atingido os 40 graus, portanto é o máximo e nesta altura do frio, portanto os pequenos levam algum tempo a molharem o corpo, mas já no período da noite é bem mais complicado. Aquela bacia e mais um balde que se vai juntar a este processo de arrefecimento vão então acalentar estes pequenos durante a noite. O pai está desaparecido faz 10 meses, o bebê, o Luís, ele está com 10 meses de idade, é o mais pequeno, o mais velho é o Manganga, eles residem nesta casa aqui no bairro dos combustíveis, aqui no município do Cacoaco, portanto esta casa foi arrendada pelos membros da igreja, que numa atividade de pastorícia depararam-se com este caso e apoiaram-nos e aqui estão, portanto eles pagam a renda de casa a 70 dólares e este é o último mês, portanto este é o último mês que tem para permanecerem nesta casa. Já não há recurso, a igreja diz que já não há recurso para continuar a mantê-los aqui sob sua tutela e de facto o apelo vai para toda a sociedade. Aí as imagens podemos ver da senhora Sunda Claudina, é a mãe dos pequenos que durante a noite tem a missão de arrefecê-los. A representação da igreja está comigo a Finesa, Finesa Pedro é secretária do pastor da igreja. Finesa, tudo bem? Obrigada. Finesa, é um drama todos os dias assistir o sofrimento destes pequenos. É verdade, é um drama muito crítico mesmo, porque nós tivemos uma atividade da igreja, então nós encontramos essa família no estado que eles encontravam, tiramos a família no local onde nós encontramos, então levamos até a casa do pastor, eles ficaram lá durante alguns meses, depois o pastor conseguiu alugar esta casa, a igreja paga, o pastor vai pagando e também consumo de casa, apoiamos, como é que eu posso explicar, não é fácil, é difícil mesmo, então nós estamos nessa possibilidade, já não temos possibilidade sequer para continuar a apoiar esta família, então eu penso que o governo tem que ajudar mesmo a família. Esta doença é genética, todos eles sofrem, são quatro no total, o Manganga é o mais velho, vamos juntar a ele. Manganga, estás com 36 graus, não estás assim tão quente, daqui a pouco vais ter que molhar o corpo, não é? Como é que sentes a necessidade? Quando é que dás conta que tens que ir para a bacia de água para molhar o corpo? Incomoda-te a temperatura? Sim. Aquece muito? Sim. E o que é que sentes na altura? Sinto muito bem quente. O corpo muito quente? Sim. Na explicação, sei que vocês não estão numa escola estatal, vocês estão numa explicação, não é? Tu estás a estudar à segunda classe? Não. À terceira? Sim. Estás a estudar à terceira classe e sei que também és bom aluno na escola, os teus amigos, os teus colegas não a insultam, não dirijam palavras que te entristecem. Sim. A insultam. O que é que eles dizem? Que eu sou feio. Ana Lemos, eles para além de perder o coiro cabeludo, como vê, o cabelo cai, eles também, os dentes também caem. Manganga, quantos dentes é que tu tens na boca? Dois. Manganga, tem dois dentes, o que vem a seguir, o Munga. Munga, quantos dentes é que tens? Seis. Seis dentes. Munga, quero deixar uma mensagem, um apelo para as pessoas que estão a ver, o que é que gostarias de dizer para as pessoas que estão a assistir neste momento? Eu deixaria de assistir neste momento para cumprimentar-me, para falar com todas as pessoas que me ajudam, pessoas que querem nos ajudar. Obrigada. Este é o Claudinho. Este, portanto, é o mais novo. Ele tem dez meses e também está com o mesmo problema. Portanto, está praticamente sem cabelo e não tem dente. A mãe, vou muito rapidamente falar com a mãe dos pequenos. Dona Sonda, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Durante a noite é assim? Durante a noite é mesmo assim. Eles só comem feijão, arroz, umas coisas aí leves. Hoje o jantar sei que foi arroz com feijão e peixe frito. Todos os dias é assim? Todos os dias, nem assim. Eles vão comer massa, fãs, mas carne não. Frango não, essas coisas de rejeição não. Obrigado. Ana Lemos, são os depoimentos possíveis. Este é o retrato, é o drama desta família que há 13 anos, portanto, esta senhora há 13 anos que lida com esta situação. O pai dos mesmos desapareceu faz dez meses. Assustado com a situação, o senhor desapareceu, abandonou-os numa casa que o mesmo tinha arrendado. No fim da referida renda, a igreja teve de acolhê-los e aqui estão, onde também a renda já está precisamente no último mês. Sabe-se lá o que poderá acontecer com esta família nos próximos dias, quando a mesma terminar? A verdade, Paulino Mendes, o drama desta família e o sofrimento de uma mãe com quatro filhos, que padecem de uma doença genética, uma situação sem dúvidas que sugere a intervenção de toda a sociedade. Em 18 de julho de 1973, nascia dos núcleos juvenis num Chico, a Juventude Unida Revolucionária de Angola. 39 anos depois, os responsáveis da Jura, braço juvenil da UNIT, apontam a democracia como o melhor modelo político para desenvolver o país. Nesta terça-feira, a Jura convocou a imprensa para proceder à abertura da jornada comemorativa. A Conferência de Imprensa da Juventude Unida Revolucionária de Angola deu abertura dos festejos do 39º aniversário da Jura, que se assinala no próximo dia 18. Para o efeito, está programado um vasto leque de atividades políticas, culturais e recreativas. No dia 18 também, decorrerá ainda a reunião do Comitê Provincial da Jura, também os membros do Comitê Nacional Residentes em Luanda, portanto, isso no dia 18. No dia 20, no município do Acuacungo, vai decorrer o ato central, que será presidido por sua excelência o presidente da UNIT, o doutor Isaías Chamacuva. Albertina Navemba Angolo, secretária-geral adjunta da Jura, reafirmou o compromisso do braço juvenil da UNIT com a democracia. E o MPLA realizou hoje as suas jornadas parlamentares, ato que teve lugar no futuro de Belas. O grupo parlamentar do MPLA vai realizar a segunda jornada de concertação política do primeiro exercício legislativo da terceira legislatura da Assembleia Nacional. Malange é a cidade escolhida para este evento que, durante quatro dias, vai acolher a família parlamentar do MPLA numa viagem por via férrea, para dar a ver o que há de bonito para além do betão armado. O encontro foi à porta fechada, mas no final, o presidente Virgílio de Fontes Pereira disse que, para além dos preparativos da jornada, os deputados do MPLA avaliaram o grau de cumprimento das promessas eleitorais e as políticas de proteção social. Elas vão dedicar à abordagem do Plano Nacional de Desenvolvimento, nomeadamente na vertente que tem a ver com as políticas de proteção social para as franjas mais vulneráveis da nossa sociedade. A escolha desse tema tem a ver com uma orientação do partido, no sentido de promovermos o mais possível a divulgação do Plano Nacional de Desenvolvimento, que é, como sabem, o documento que concretiza o programa eleitoral, o manifesto eleitoral do MPLA, que detalha, por isso, o conjunto de medidas de políticas que visam concretizar as nossas promessas eleitorais e que vai constituir o nosso documento de base para o dia a dia da atividade dos órgãos do partido. A divulgação do Plano Nacional de Desenvolvimento e as preocupações dos idosos, da mulher, dos jovens e dos desempregados vão fazer parte dos trabalhos da jornada, disse ainda o presidente da bancada do MPLA. E queremos que isto permita, este momento permita capacitar os deputados, mais do que informar-lhes sobre o conteúdo do plano, capacitar os deputados do conjunto de ferramentas informativas de que se pode recolher do plano para que possam fazer o trabalho de esclarecimento do eleitorado e de aconselhamento dos cidadãos sobre as tarefas, sobre as medidas, sobre as ações que o MPLA e, em tese, o Estado vão desenvolver no período de 2013 a 2017. Nesta reunião, o grupo parlamentar do MPLA apreciou também o memorando de distribuição dos deputados pelos municípios e o relatório da delegação parlamentar que esteve na província do Cunen, sobre o qual os deputados do MPLA recomendam a introdução de medidas imediatas e a altura do pedido de socorro dos habitantes do Cunen e províncias vizinhas, para que este problema deixe de ser uma rotina semestral de água a mais com gritos de inundações e água a menos com gritos de seca e fome. Além de fronteiras na Grécia, a programação da televisão pública, suspensa de forma fulminante a 11 de junho pelo governo, já foi retomada. Os programas são constituídos principalmente por documentários e uma faixa informativa da agência de notícias. A televisão pública grega começou a emitir esta quarta-feira de manhã, um mês depois do súbito encerramento do canal de televisão pelo governo grego, por razões orçamentais. Esta mira que apareceu hoje, este sinal falso, não tem nada a ver com a ERTE, nem com os trabalhadores ou estúdios ou equipamentos da ERTE. É uma cooperação entre o gestor designado pelo Estado e um operador privado. O encerramento do canal público provocou uma onda de indignação à escala mundial. Os funcionários ocuparam as instalações enquanto se esforçavam por manter as emissões com o apoio da União Europeia de Audiovisual. A nossa obrigação é continuar a transmitir e melhorar estas emissões, porque foram abraçadas pela sociedade grega. O governo provê transmitir uma programação temporária até a nova sociedade de audiovisual público que sucederá à ERTE. O primeiro-ministro grego, António Samaraj, à frente de uma frágil coligação governamental, fechou a televisão pública grega no dia 11 de junho, sem pré-aviso, ao alegar má gestão e defender que assim a Grécia pouparia 300 milhões de euros por ano. O presidente da Nigéria, Gudlak Jonathan, está na China para o reforço da cooperação com o gigante asiático. No Egito, o novo presidente prossegue consultas para formar novo governo. Acompanhe a Síndice Internacional. O presidente da Nigéria está na China para uma visita oficial de três dias. Gudlak Jonathan reuniu-se hoje em Pequim com seu homólogo chinês Xi Jinping. Trata-se de uma visita destinada ao reforço das relações comerciais e os investimentos entre a segunda economia mundial e o maior produtor de petróleo de África. Gudlak Jonathan e Xi Jinping também supervisionaram a assinatura de vários acordos bilaterais entre os dois países. O chefe de Estado nigeriano termina a visita na China esta sexta-feira. No Egito, o novo homem forte prossegue com os contactos para formar o seu governo. Depois das nomeações do primeiro-ministro e do vice-presidente em cargo das relações exteriores, foi a vez do procurador da República. Ishan Barakar foi impulsado hoje como novo procurador-geral da República pelo chefe de Estado interino do Egito, Adli Mansur, indicado pelas chefias militares para assumir os destinos do país. A cerimónia da tomada de posse do novo procurador da República decorre no Palácio Presidencial no Cairo. O presidente da África do Sul visitou na tarde desta quarta-feira Nelton Mandela, que continua internado há mais de um mês num hospital de Pretória por uma infecção pulmonar recorrente. Jacob Zunema não fez qualquer comentário à imprensa, mas fontes da presidência da República Sul-Africana revelaram que o líder histórico do AMC e símbolo da luta contra o Apartheid está a reagir bem ao tratamento, mas o seu estado de saúde continua crítico. Nos Estados Unidos, o Tribunal Federal começa a julgar hoje o autor do atentado de Boston. A explosão de duas bombas artesanais no dia 15 de abril transformou a festa da maratona num pesadelo. Pela primeira vez desde as explosões da maratona de Boston, em abril último, as vítimas, suas famílias e testemunhas vão estar diante do jovem Dzokhar Chernaev. Ele comparece perante um Tribunal Federal que vai julgá-lo pela autoria do atentado terrorista que deixou três mortos e mais de 260 feridos. Cultura Nacional. Novos programas vão trazer desenvolvimento ao setor. Veja o Lá para o Fim do Tala Jumar. Aqui na TPA, o Revista Musical leva até si a música nacional. O Kizomba, o Semba, o Quilapanga, o Kuduro, o Hip Hop. Vista Musical, o melhor da nossa música aqui na televisão pública de Angola. Olá, seja bem-vindo ao Cine TV. A Cine TV. Está melhor do que nunca. Até lá, bom cinema. Música Música A Escola Nacional de Administração, localizada a sul do Luanda, na zona do Morro Bento, com esta moderna infraestrutura, garante formação de alto nível, pesquisa, consultoria, eventos técnicos-científicos e publicações. A Enad tem por missão fortalecer as instituições públicas através da atribuição de competências técnicas aos seus agentes. É por isso um centro de excelentes técnicos. É por isso um centro de excelência em formação de lideranças e modelos de gestão de desenvolvimento ao serviço do país. Esta escola tem áreas verdes, um parque de estacionamento com capacidade para 100 lugares, uma biblioteca com bibliodata e 12 amplas e modernas salas de formação com capacidade de 30 formandos. A escola tem três auditórios com um total de 432 lugares. Estão equipados com tecnologia para tela e videoconferências. Para sua criação também foi determinante a necessidade de aumentar a eficácia e qualidade dos serviços público-privados para a sustentabilidade do crescimento e desenvolvimento de Angola. E levar a qualidade e redirecionar as competências dos servidores públicos que ocupem ou venham a ocupar cargos políticos, direção e chefia para apoiar a formulação e implementação das políticas do Estado. Legenda Adriana Zanotto É o programa que fala do Rei Futebol, a festa do desporto na sua televisão. Não há uma análise dos jogadores? É um cráter? Não. Há malandris dentro disso. O inverso é falta de educação. Aqui nós jogamos futebol com o caro telespectador. Não é o treinador que tem a estratégia e a federação se encaixa na estratégia. Atenção. Aqui também há garras. Sim, mas sempre o quê? É chicote, pá. O que é que se passa com os nossos hábitos? São malandros. Já disse, então não me vou repetir. Absolutamente nós não podemos ignorar a voz do povo. Se queremos ver o nosso futebol crescer, temos que ir a todos os cantos do país. Pensem em qualquer coisa. Não estraguem o futebol. Treinador de bancada. O que está a acompanhar é o telejornal que entra já para a sua reta final. Mais de 30 empresas nacionais participam da primeira edição da Angocities, a Feira dos Municípios e Cidades de Angola. O Sertame vai decorrer de 9 a 11 de agosto próximo. A plataforma de negócios pretende apresentar projetos desenvolvidos a nível das administrações locais. As potencialidades económicas, turísticas e culturais dos municípios do país terão a partir de agosto um único espaço para a mostra. O Ministério da Administração do Território, em parceria com a Feira Internacional de Luanda, assume a realização deste projeto de periodicidade anual. Cerca de 30 empresas farão parte do evento. A intenção desta feira é, dentre outras, a exposição do potencial existente em cada município e fazer com que esta informação chegue a toda a sociedade angolana de forma geral, ao menos a comunidade empresarial, para que conheçam a Angola como um todo e que desta forma possam melhor programar os seus investimentos. Setores como o da construção, energia, desporto, educação, comércio e lazer estarão presentes na feira que, mais do que expor a capacidade produtiva, pretende atrair investidores para o interior das cidades. Também teremos a exposição sobre os grandes projetos de infraestrutura, os projetos na área da educação, do turismo, da construção civil, da banca e serviços financeiros e todos os outros setores que contribuem para o desenvolvimento de um determinado município. Sob o lema, a vida faz-se nos municípios, a organização da Angola Cities garante impacto significativo às localidades, tornando os municípios economicamente mais competitivos. Esta feira é uma ocasião, uma oportunidade, em que empresas ou instituições ou até ONGs podem não só contactar os municípios e cidades e províncias, que é uma ocasião, que é uma ocasião,